Eu expulso, espírito! Vai se foder a sua bicha! Senhor Jesus Cristo! É ele quem o comanda! Ele que o lançou das alturas do céu para as profundezas do céu! Que se fodam! Vai embora! Fodam a garota! Que atura de Deus! Vão se foder! Vai embora! Em nome do pai! Do filho! E do espírito santo! Com este sinal da sagrada cruz! De nosso senhor Jesus Cristo! Que vive e reina com o pai e o espírito santo! Amém! Amém! Deus defensor da razão humana! Olhe com compaixão! Você matou a mãe! Abandonou-la para morrer! Cala a boca! Ou não vai me perdoar! Cala a boca! Eu assassino! Eu lhe ordeno, pelos juízes vivos e dos mortos, para partir desta serva de Deus! É o poder de Cristo que o obriga! O poder de Cristo 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 obriga! O poder de Cristo obriga! Ele o mantém inferior com sua cruz manchada de sangue. Não despreze o meu comando, porque você sabe que eu sou um pecador. É o próprio Deus que o comanda. É o majestoso Cristo quem o comanda. Deus, o Pai, o comanda. Deus, o Filho, o comanda. Deus, o Espírito Santo, o comanda. O mistério da cruz o comanda. O sangue dos mártires o comanda. Dê lugar ao Cristo, seu príncipe. O que Deus te abençoe?